O ex-presidente Bolsonaro foi alvo hoje da Polícia Federal por suponça falsificação de cartões de vacina. Agentes fizeram buscas na casa dele, em Brasília, e apreenderam o celular do ex-chefe do Executivo. Ele nega as acusações. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal dentro do inquérito das milícias digitais. A Procuradoria-Geral da República foi contra a requisição da PF. Os agentes passaram cerca de três horas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Ele teve o celular apreendido. A operação busca informações sobre um suposto esquema de fraude em carteiras de vacinação. No cartão de Bolsonaro, teriam dois registros de imunização contra a Covid-19. Uma dose da Pfizer, do dia 13 de agosto de 2022, em tese, tomada em uma unidade de saúde de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e outra recebida no dia 14 de outubro de 2022. Também na cidade da Baixada Fluminense. Os dados foram inseridos só em dezembro do ano passado e, dias depois, deletados, pouco antes da viagem do ex-presidente para os Estados Unidos. Após ser lançada a informação no Conect-SUS, é possível gerar um comprovante de imunização. Jair Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele. Hoje, negou que tenha cometido fraude, disse que não tomou vacina alguma e que não sabe se alguém inseriu dados de forma irregular nos documentos dele. Eu não tomei a vacina, é uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, resolveu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, e a outra é a minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos. Não tomou a vacina também, tem o Lauro do Mércio do Conecteis. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e a pressão. Ele nunca me foi pedir o cartão de vacina, porque eu não sempre fiz. Então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto não. Nunca neguei isso. O meu telefone não tem senha, deixar bem claro. Não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. Segundo a Polícia Federal, essas informações foram inseridas no sistema Conect-SUS por João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo do município de Duque de Caxias, que foi preso hoje. A PF aponta que os dados foram inseridos no dia 21 de dezembro e deletados no dia 27 de dezembro do ano passado. A exclusão foi por outro operador, com endereço do dispositivo vinculado ao tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que também foi preso hoje. Antes, de acordo com a PF, houve uma tentativa de fraude para Bolsonaro, a filha de 12 anos, o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, e a mulher dele. O registro falso, em papel, teria sido feito por um médico, em Goiás. Mas o sistema rejeitou quando os dados foram inseridos em um computador do Rio de Janeiro. Então, Mauro Cid, braço direito de Jair Bolsonaro, pediu ajuda ao ex-vereador Marcelo Siciliano, de Duque de Caxias, para resolver a questão. Siciliano teve o nome envolvido na morte da vereadora Marielle Franco em 2018. A adulteração do sistema do Conect-SUS teria acontecido com a ajuda de médicos e enfermeiras e começado bem antes, em novembro de 2021. O registro da vacina garante certificados que servem para viagens internacionais. Com as alterações no sistema, é possível burlar as restrições sanitárias impostas pelos poderes públicos para impedir a propagação de doenças, como no caso da Covid. Segundo a investigação, a adulteração para o ex-presidente Jair Bolsonaro teria ocorrido para que ele entrasse nos Estados Unidos. O ex-presidente viajou para a Flórida em 30 de dezembro, dois dias antes do fim do mandato dele. De acordo com a agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, visitantes devem apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país, com algumas exceções, ser uma pessoa em missão diplomática ou oficial de governo estrangeiro. Nesses casos, as pessoas podem ser dispensadas de apresentar a carteirinha de vacinação, mas devem mostrar teste recente de PCR. Se confirmada a adulteração dos dados, Bolsonaro pode ter cometido crime, mesmo enquadrado nas exceções. Falsificar dados para entrar nos Estados Unidos é crime federal e pode levar a até 10 anos de prisão. O presidente e os envolvidos podem responder pelos crimes de infração de medidas sanitárias preventivas, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores por eventual fraude nos documentos da filha dele. A defesa do ex-presidente disse que Bolsonaro só vai prestar depoimento quando tiver acesso ao processo.